Boa tarde, Amadeu, e boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O que aconteceu aqui na cidade de Parnaíba e chocou toda a população, principalmente a população, o circo-vizinho do bairro próximo ao cemitério, onde o corpo foi jogado. O que até agora, o que a polícia, nas investigações policiais, as informações que foram liberadas para nós, para que pudéssemos divulgar, ela tem a tese da seguinte maneira. Um homem teria roubado o celular de uma mulher, como você mesmo falou, e essa mulher teria contratado, ainda não se sabe, ou informado a alguns amigos, que esse celular teria sido roubado por esse homem que ela conhecia. Os homens teriam ido na busca desse celular e espancaram o jovem de 26 anos, Gabriel Gonçalves Santos. Espancaram até a morte. A polícia informou que ele foi espancado. De próprios golpes, com pedras e com pedaços de madeira também. Ali na região, próximo ao cemitério, onde ele foi jogado. O corpo foi encontrado por um dos coveiros e uma das pessoas que passavam ali. A polícia militar foi acionada, que isolou todo o local. E o caso está sendo investigado. Nós vamos conversar aqui também com o Major Lucena, comandante da Polícia Militar de Parnaíba. Major, a polícia deu todo o apoio nesse caso. Foi isolado, mas é um fato brutal ainda, que a polícia está investigando. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todo o Piauí que nos assiste. Realmente é um fato que nos entristece, sob o ponto de vista do ser humano. Afinal de contas, foi um ser humano ali que perdeu a vida. Mas é preciso também estabelecer as circunstancialidades. E se a polícia civil irá, dentro da investigação, realizar e chegar às conclusões necessárias. O papel da polícia militar neste evento foi fazer o isolamento local, para que a perícia criminal pudesse fazer o levantamento, o processamento local. E para que a polícia civil pudesse fazer a reconcognição visual de tudo aquilo que estava lá. O importante é destacar nisso aí, é o que a gente pede, enquanto policiais militares, enquanto cidadão também, que não devemos enveredar por esse caminho de buscar justiça com as próprias mãos. No que pese o sentimento de impotência diante de determinados fatos criminosos. Nós trabalhamos todos os dias, prendemos várias vezes a mesma pessoa, mas não podemos perder a esperança e nem o sentido do dever que precisa ser feito de acordo com os ditames sociais. Agora, aquela história, né, Amadeu, o cidadão acabou perdendo a vida por conta de um roubo, furto de um celular. Mas aproveitando também aqui a presença do Major Lucena, enquanto falávamos também, ouvimos a reportagem do Tiago Mello, aqui que falava sobre essa droga que foi apreendida. Major, aqui, muitos dias de buscas, né, e essa droga, quase 55 quilos de drogas que seriam base para serem refinadas, para tornarem aí, em muita quantidade de droga, para serem vendidas no carnaval. Tudo isso foi apreendido. Exatamente, nos últimos dez dias, né, as polícias de Parnaíba, a Polícia Militar, Rodovelha Federal e Polícia Federal, fizeram em conjunto muitas apreensões de drogas de todos os tipos. O crack, a maconha e a cocaína, e todas elas em suas condições puras. Ou seja, elas ainda iriam sofrer o processo de preparo para comercialização. Então, esses 55 quilos que foram apreendidos, com certeza, iriam se transformar em mais de 150 quilos de drogas no mercado. Então, estamos juntos, as instituições de segurança estão firmes e fortes, lutando pela sociedade e pelo bem-estar do povo. Muito obrigado pelas informações. O comandante da Polícia Militar de Parnaíba, Major Adriano Luceno Amadeu, foi 55 quilos de droga, praticamente em toda ela, em pasta base, né, que seria transformada em muita droga, que seria revendida toda e passada agora, nesse período que se aproxima de grande movimentação aqui no litoral do Piauí, o período do carnaval. Amadeu Campos.